Como sabemos, nós vivemos um momento de ataque organizado às escolas e universidades públicas, com o objetivo de retirar das escolas e universidades o seu papel no enfrentamento às desigualdades, no enfrentamento ao racismo e na construção da igualdade social no Brasil, como manda, inclusive, a Constituição brasileira no seu artigo 3º. Também quer retirar da escola o seu princípio fundamental, que é o princípio da liberdade de ensinar, aprender, divulgar o conhecimento e o saber, além do seu papel fundamental na realização do princípio do pluralismo de concepções pedagógicas no exercício dos estudos e da docência. Felizmente, contra esses grupos organizados, tem surgido um conjunto de iniciativas pelo país que têm dado resposta e que têm sido capazes de derrotar esse movimento em várias frentes jurídicas, nas escolas, no âmbito político e das mobilizações. Então, eu queria convidar vocês a participarem, a ajudarem mais uma dessas iniciativas. No caso, é uma iniciativa convocada pela 4V, que é um coletivo de videomakers, de produção de mídia independente alternativa e contra-hegemônica surgido, a Rede Escola Pública Universidade, que é um grupo de professores e pesquisadores das seis universidades públicas do Estado de São Paulo, que têm apoiado as escolas públicas na realização da sua missão constitucional de enfrentamento às desigualdades, às discriminações e ao racismo, e também a Ação Educativa, que é uma ONG que há mais de 20 anos trabalha no Brasil em defesa da escola pública como um projeto nacional, inclusive com iniciativas importantes na promoção da liberdade e do pluralismo nas escolas. Esse é o convite que faço. Espero que todos vocês possam participar desse chamamento, tanto contribuindo financeiramente para que o projeto possa se realizar, como, uma vez divulgado e realizado esse projeto, participando ativamente do nosso processo de mobilização e de divulgação. Muito obrigado. Fica o convite.